Mulheres que correm com os lobos. Clarissa Píncula Estes, editora Roco. Introdução. Cantando sobre os ossos. A fauna silvestre e a mulher selvagem são espécies em risco de extinção. Observamos ao longo dos séculos a pilhagem, a redução do espaço e o esmagamento da natureza instintiva feminina. Durante longos períodos, ela foi mal gerida, à semelhança da fauna silvestre e das florestas virgens. Alguns milênios, sempre que lhe viramos as costas, ela é relegada às regiões mais pobres da psique. As terras espirituais da mulher selvagem, durante o curso da história, foram saqueadas ou queimadas, com seus refúgios destruídos e seus ciclos naturais transformados, há força em ritmos artificiais para agradar os outros. Não é por acaso que as regiões agréstias e ainda intocadas do nosso planeta desaparecem à medida que fenece a compreensão da nossa própria natureza selvagem mais íntima. Não é tão difícil compreender porque as velhas florestas e as mulheres velhas não são consideradas reservas de grande importância. Não há tanto mistério nisso. Não é coincidência que os lobos e coiotes, os ursos e as mulheres rebeldes, tenham reputações semelhantes. Todos eles compartilham arquétipos instintivos que se relacionam entre si e, por isso, têm a reputação equivocada de serem cruéis. Minha vida e meu trabalho como analista junguiana e cantora, contadora de histórias, me ensinaram que a vitalidade esvaída das mulheres pode ser restaurada por meio de extensas escavações psíquico-arqueológicas, nas ruínas do mundo subterrâneo feminino. Com esses métodos, podemos recuperar os processos da psique instintiva natural e, através da sua incorporação ao arquétipo da mulher selvagem, conseguimos discernir os recursos da natureza mais profunda da mulher. A mulher moderna é um borrão de atividade. Ela sofre pressões no sentido de ser tudo para todos. A velha sabedoria há muito não se manifesta. O título deste livro, Mulheres que Correm com os Lobos, Mitos e Histórias do Arquétipo da Mulher Selvagem, foi inspirado em meu estudo sobre a biologia de animais selvagens, em especial os lobos. Os estudos dos lobos, canes lupos e canes rufos, são como a história das mulheres, no que diz respeito à sua vivacidade e à sua labuta. Os lobos saudáveis e as mulheres saudáveis têm certas características psíquicas em comum. Percepção aguçada, espírito brincalhão e uma elevada capacidade para a devoção. Os lobos e as mulheres são gregários por natureza, curiosos, dotados de grande resistência e força. São profundamente intuitivos e têm grande preocupação para com seus filhotes, seu parceiro e sua matilha. Têm experiência em se adaptar às circunstâncias em constante mutação. Têm uma determinação feroz e extrema coragem. No entanto, as duas espécies foram perseguidas e acossadas, sendo-lhes falsamente atribuído o fato de serem trapaceiros e vorazes, excessivamente agressivos e de terem menor valor do que seus detratores. Foram alvo daqueles que prefeririam arrasar as matas virgens, bem como os arredores selvagens da psique, erradicando o que fosse instintivo, sem deixar que dele restasse nenhum sinal. A atividade predatória contra os lobos e contra as mulheres, por parte daqueles que não os compreendem, é de uma semelhança surpreendente. Pois foi aí que o conceito do arquétipo da mulher selvagem primeiro se concretizou para mim, no estudo dos lobos. Estudei também outras criaturas, como, por exemplo, os ursos, os elefantes e os pássaros da alma, as borboletas. As características de cada espécie fornecem indicações abundantes do que pode ser conhecido sobre a psique instintiva da mulher. A mulher selvagem passou pelo meu espírito duas vezes. A primeira, pelo fato de haver nascido de uma linhagem hispano-mexicana, tipicamente passional, e a segunda por ter sido adotada por uma família de húngaros impetuosos. Cresci próximo à fronteira dos estados de Michigan e Indiana, cercada de bosques, pomares e campos, e perto dos grandes lagos. Ali, os trovões e os relâmpagos eram meu principal alimento. Os milharais estalavam e falavam alto à noite, mas, ao norte, os lobos vinham até as clareiras ao luar, para pular e uivar. Todos podíamos beber dos mesmos regatos, sem medo. Embora eu não a chamasse por esse nome na época, meu amor pela mulher selvagem começou quando eu era pequena. Eu era uma esteta, não uma atleta. Meu único desejo era o de perambular em êxtase. As mesas e cadeiras eu preferia o chão. As árvores e as cavernas, porque nesses lugares eu sentia como se pudesse me encostar no rosto de Deus. O rio sempre queria ser visitado depois que escurecesse. Os campos precisavam de alguém que neles caminhasse para que pudessem farfalhar conversando. As fogueiras precisavam ser feitas na floresta à noite e as histórias precisavam ser contadas onde os adultos não pudessem ouvir. Tive a sorte de crescer na natureza. Lá, os raios me falaram da morte repentina e da evanescência da vida. As ninhadas de camundongos revelavam que a morte era amenizada pela nova vida. Ao desenterrar contas de índios, trilobites de terra preta, eu compreendia que os seres humanos estão por aqui há muito, muito tempo. Tive aula sobre a sagrada arte da autodecoração com borboletas pousadas no alto da minha cabeça, vagalumes servindo de joias durante as noites e rãs verde esmeralda como pulseiras. Uma loba matou um de seus filhotes que estava mortalmente ferido. Para mim, foi como uma dura lição sobre a compaixão e a necessidade de permitir que a morte venha aos que estão morrendo. As lagartas cabeludas que caíam dos seus galhos e voltavam a subir, arrastando-se, me ensinaram a determinação. As cócegas do seu caminhar no meu braço me revelaram como a pele pode ter vida própria. Subir ao alto das árvores me mostrou como seria o sexo um dia. Minha própria geração, posterior à Segunda Guerra Mundial, cresceu numa época em que as mulheres eram infantilizadas e tratadas como propriedade. Elas eram mantidas como jardim sem cultivo, mas felizmente sempre chegava alguma semente trazida pelo vento. Embora o que escrevessem fosse desautorizado, elas insistiam a si mesmo. Embora o que pintassem não recebesse reconhecimento, nutria a alma do mesmo jeito. As mulheres tinham de implorar pelos instrumentos e pelo espaço necessário às suas artes, e se nenhum se apresentasse, elas abriam espaço em árvores, cavernas, bosques e armários. A dança mal conseguia ser tolerada, se é que o era, e por isso elas dançavam na floresta, onde ninguém podia vê-las, no porão ou no caminho para esvaziar a lata de lixo. A mulher que se enfeitava despertava suspeitas. Um traje ou o próprio corpo alegre aumentava o risco de ela ser agredida ou de sofrer violência sexual. Não se podia dizer que lhe pertenciam as roupas que cobriam seus próprios ombros. Era uma época em que os pais que maltratavam seus filhos eram simplesmente chamados de severos. Em que as lacerações espirituais de mulheres profundamente exploradas eram denominadas colapsos nervosos. Em que as meninas e as mulheres que vivessem apertadas em cintas, amordaçadas e contidas, eram consideradas certas, enquanto aquelas que conseguiam fugir da coleira uma ou duas vezes na vida eram classificadas de erradas. Por isso, igual a muitas mulheres antes e depois de mim, passei minha vida como uma criatura disfarçada. À semelhança da parentela que me precedeu, andei cabaleante em saltos altos e fui à igreja usando vestido e chapéu. No entanto, minha cauda fabulosa muitas vezes aparecia por baixo da bainha do vestido e minhas orelhas se contorciam até meu chapéu sair do lugar, no mínimo, cobrindo meus olhos e às vezes indo parar do outro lado da nave. Não me esqueci da canção daqueles anos sombrios, Ramb del Alma, a canção da alma faminta. Mas também não me esqueci do alegre canto hondo, o canto profundo, cuja letra volta à nossa mente quando nos dedicamos à regeneração do espírito. Como uma trilha que atravessa a floresta e vai cada vez diminuindo mais até quando parece se reduzir a nada. A teoria psicológica tradicional esgota-se rápido demais para a mulher criativa, talentosa, profunda. A psicologia tradicional é muitas vezes lacônica ou totalmente omissa quanto a questões mais profundas importantes para as mulheres. O aspecto arquetípico, o intuitivo, o sexual e o cíclico. As idades das mulheres, o jeito de ser mulher, a sabedoria da mulher, seu fogo criador. Foi isso que direcionou meu trabalho sobre o arquétipo da mulher selvagem durante quase duas décadas. As questões da alma feminina não podem ser tratadas tentando se esculpi-la de uma forma mais adequada a uma cultura inconsciente. Nem é possível dobrá-la até que tenha um formato intelectual mais aceitável para aqueles que alegam ser os únicos detentores do consciente. Não. Foi isso que já provocou a transformação de milhões de mulheres que começaram como forças poderosas e naturais em páreas na sua própria cultura. Na verdade, a meta deve ser a recuperação e o resgate da bela forma psíquica natural da mulher. Os contos de fada, os mitos e as histórias proporcionam uma compreensão que aguça nosso olhar para que possamos escolher o caminho deixado pela natureza selvagem. As instruções encontradas nas histórias nos confirmam que o caminho não terminou mas que ele ainda conduz as mulheres mais longe e ainda mais longe na direção do seu próprio conhecimento. As trilhas que todas estamos seguindo são aquelas do arquétipo da mulher selvagem o self-institivo inato. Chamo-a de mulher selvagem porque essas exatas palavras Mulher e selvagem criam Lamar e tocar La Puerta A batida dos contos de fadas A porta da psique profunda da mulher Lamar ou tocar e La Puerta significa literalmente tocar um instrumento do nome para abrir uma porta Significa usar palavras para obter a abertura de uma passagem Não importa a cultura pela qual a mulher seja influenciada Ela compreende as palavras Mulher e selvagem intuitivamente Quando as mulheres ouvem essas palavras uma lembrança muito antiga é acionada voltando a ter vida Trata-se da lembrança do nosso parentesco absoluto inegável irrevogável com o feminino selvagem Um relacionamento que pode ter se tornado espectral pela negligência que pode ter sido soterrado pelo excesso de domesticação proscrito pela cultura que nos cerca ou simplesmente não ser mais compreendido Podemos ter nos esquecido do seu nome Podemos não atender quando ela chama o nosso Mas na nossa medula nós a conhecemos e sentimos sua falta Sabemos que ela nos pertence bem como nós a ela Foi dentro desse relacionamento essencial fundamental e básico que nascemos E na nossa essência é dele que derivamos O arquétipo da mulher selvagem envolve o ser alfa matrilinear Há ocasiões em que vivenciamos sua presença mesmo que transitoriamente E ficamos loucas de vontade de continuar Para algumas mulheres essa revitalizante prova da natureza ocorre durante a gravidez Durante a amamentação Durante o milagre das mudanças que surgem à medida que se educa um filho Durante os cuidados que dispensamos a um relacionamento amoroso Os mesmos que dispensaríamos a um jardim muito querido Por meio da visão Também temos uma percepção dela Através de cenas de rara beleza Costumo sentir sua presença quando vejo o que no interior chamamos de pôr do sol divino Senti que ela se mexeu dentro de mim quando vi os pescadores saindo do lago ao escurecer com as lanternas acesas E também quando vi os dedinhos dos pés do meu filho recém-nascido Todos enfileirados com grãos de milho doce na espiga Nós a vemos sempre que a vemos O que ocorre por toda parte Ela também chega a nós através dos sons Da música que faz vibrar o externo e que anima o coração Ela chega com o tambor o assobio o chamado e o grito Ela vem com a palavra escrita e falada Às vezes uma palavra uma frase um poema uma história soa tão bem soa tão perfeito que faz com que nos lembremos pelo menos por um instante da substância da qual somos feitas e do lugar que é nosso verdadeiro lar Essas efêmeras provas da natureza vêm durante a mística da inspiração Ah! Ela está aqui Ah! Ela já se foi O anseio por ela surge quando nos encontramos por acaso com alguém que manteve esse relacionamento selvagem Ele brota quando percebemos que dedicamos pouquíssimo tempo à fogueira mística ou ao desejo de sonhar Um tempo ínfimo à nossa própria vida criativa ao trabalho da nossa vida ou aos nossos verdadeiros amores Contudo são esses vislumbres fugazes originados tanto da beleza quanto da perda que nos deixam tão desoladas tão agitadas tão ansiosas que acabamos por seguir nossa natureza selvagem É então que saltamos floresta dentro em meio ao deserto ou à neve e corremos muito com nossos olhos varrendo o solo nossos ouvidos em fina sintonia procurando em cima e embaixo em busca de uma pista um resquício um sinal de que ela ainda está viva de que não perdemos nossa oportunidade E quando farejamos seu rastro é natural que corramos muito para alcançá-la que nos livremos da mesa de trabalho dos relacionamentos que esvaziemos nossa mente e viremos uma nova página insistamos numa ruptura desobedeçamos as regras paremos o mundo porque não vamos mais prosseguir sem ela Uma vez que as mulheres a tenham perdido e a tenham recuperado elas lotarão com garra para mantê-la pois com ela suas vidas criativas florescem seus relacionamentos adquirem significado profundidade e saúde seus ciclos de sexualidade criatividade trabalho e diversão são restabelecidos elas deixam de ser alvos para as atividades predatórias dos outros segundo as leis da natureza elas têm igual direito a crescer e visejar agora seu cansaço no final do dia tem como origem o trabalho e esforços satisfatórios não o fato de viver enclausuradas num relacionamento num emprego ou num estado de espírito pequenos demais elas sabem instintivamente quando as coisas devem morrer e quando devem viver elas sabem como ir embora e como ficar quando as mulheres reafirmam seu relacionamento com a natureza selvagem elas recebem o dom de dispor de uma observadora interna permanente uma sábia uma visionária um oráculo uma inspiradora uma intuitiva uma criadora uma inventora e uma ouvinte que guia sugere e estimula uma vida vibrante nos mundos interior e exterior quando as mulheres estão com a mulher selvagem a realidade desse relacionamento transparece nelas não importa o que aconteça essa instrutora mãe e mentora selvagem dá sustentação às suas vidas interior e exterior portanto o termo selvagem neste contexto não é usado em seu atual sentido pejorativo de algo fora do controle mas em seu sentido original de viver uma vida natural uma vida em que a criatura tenha uma integridade inata e limites saudáveis essas palavras mulher e selvagem fazem com que as mulheres se lembrem de quem são e do que representam elas criam uma imagem para descrever a força que sustenta todas as fêmeas elas encarnam uma força sem a qual as mulheres não podem viver o arquétipo da mulher selvagem pode ser expresso em outros termos igualmente apropriados pode-se chamar essa poderosa natureza psicológica de natureza instintiva mas a mulher selvagem é a força que está por trás dela pode-se chamar de psique natural mas também o arquétipo da mulher selvagem se encontra por trás dela pode-se chamá-la de natureza básica e inata das mulheres pode-se chamá-la de natureza intrínseca inerente às mulheres na poesia ela poderia ser chamada de outra sete oceanos do universo bosques distantes ou a amiga na psicanálise e a partir de perspectivas diversas ela seria chamada de id de self de natureza medial na biologia ela seria chamada de natureza típica ou fundamental no entanto por ser tácita presciente visceral entre as cantadoras ela é conhecida como a natureza sábio conhecedora ela é às vezes chamada de mulher que mora no final do tempo ou de mulher que mora no fim do mundo e essa criatura é sempre uma megera criadora uma deusa da morte uma virgem decaída ou qualquer uma de uma série de outras personificações ela é amiga e mãe de todas as que se perderam de todas as que precisam aprender de todas as que tem um enigma para resolver de todas as que estão lá fora na floresta ou no deserto vagando e procurando na realidade no inconsciente psicóide a camada da qual a mulher selvagem emana a mulher selvagem não tem nome por ser tão vasta contudo como ela cria todas as facetas importantes da feminilidade aqui na terra recebe muitos nomes não só para permitir que se examinem a infinidade de aspectos da sua natureza mas também para que as pessoas se agarrem a ela como no início da restauração do nosso relacionamento com ela a mulher selvagem pode se dissolver em fumaça a qualquer instante ao lhe darmos um nome estamos criando para ela um espaço de pensamento e sentimento dentro de nós assim ela virá e se for valorizada permanecerá portanto em espanhol ela poderia ser chamada de rio a barro rio o rio por baixo do rio no idioma navarro ela é a mulher aranha que teste o destino dos humanos e dos animais das plantas e das rochas na guatemala entre muitos outros nomes ela é a amaterasso o mikami a força espiritual que gera toda a luz toda a consciência no tibet ela é chamada de daquine a força da dança que produz a clara evidência dentro das mulheres a lista continua e ela continua a compreensão dessa natureza da mulher selvagem não é uma religião mas uma prática trata-se de uma psicologia em seu sentido mais verdadeiro psique alma o log o logos um conhecimento da alma sem ela as mulheres não tem ouvidos para ouvir o discurso da sua alma ou para registrar a melodia de seus próprios ritmos interiores sem ela a visão íntima das mulheres é impedida pela sombra de uma mão e grande parte dos seus dias é passada num tédio paralisante ou então em pensamentos ilusórios sem ela as mulheres perdem a segurança do apoio da sua alma sem ela elas se esquecem do motivo pelo qual estão aqui agarram-se às coisas quando seria melhor afastarem-se delas sem elas elas exigem de mais de menos ou nada sem ela elas se calam quando de fato estão ardendo a mulher selvagem é seu instrumento regulador seu coração da mesma forma que o coração humano regula o corpo físico quando perdemos contato com a psique instintiva vivemos num estado de destruição parcial e as imagens e poderes que são naturais à mulher não tem condições de pleno desenvolvimento quando são cortados os vínculos de uma mulher com sua fonte de origem ela fica esterilizada e seus instintos e ciclos naturais são perdidos em virtude de uma subordinação à cultura ao intelecto ou ao ego dela própria ou de outros a mulher selvagem é a saúde para todas as mulheres sem ela a psicologia feminina não faz sentido essa mulher não domesticada é o protótipo de mulher não importa a cultura a época a política ela é sempre a mesma seus ciclos mudam suas representações simbólicas mudam mas na sua essência ela não muda ela é o que é e é um ser inteiro ela abre canais através das mulheres se elas estiverem reprimidas ela luta para erguê-las se elas forem livres ela é livre felizmente por mais que seja humilhada ela sempre volta à posição natural por mais que seja proibida silenciada podada enfraquecida torturada rotulada de perigosa louca e de outros depreciativos ela volta à superfície nas mulheres de tal forma que mesmo a mulher mais tranquila mais contida guarda um canto secreto para a mulher selvagem mesmo a mulher mais reprimida tem uma vida secreta com pensamentos e sentimentos ocultos que são exuberantes e selvagens ou seja naturais mesmo a mulher presa com a máxima segurança reserva um lugar para o seu self selvagem pois ela intuitivamente sabe que um dia haverá uma saída uma abertura uma oportunidade e ela poderá escapar creio que todos os homens e mulheres nascem com talentos no entanto a verdade é que houve pouca descrição dos hábitos e das vidas psicológicas de mulheres talentosas criativas brilhantes muito foi escrito porém a respeito das fraquezas e defeitos dos seres humanos em geral e das mulheres em particular no caso do arquétipo da mulher selvagem para vislumbrá-la captá-la e utilizar o que ela oferece precisamos nos interessar mais pelos pensamentos sentimentos e esforços que fortalecem as mulheres e computar corretamente os fatores íntimos e culturais que as debilitam em geral quando compreendemos a natureza selvagem como um ser autônomo que anima e dá forma a vida mais profunda de uma mulher podemos começar a nos desenvolver de um modo jamais considerado possível uma psicologia que ignore esse ser espiritual inato central à psicologia feminina trai as mulheres suas filhas netas e todas as suas descendentes futuras portanto para que se aplique um bom medicamento às partes feridas da psique selvagem para que se corrija o relacionamento com a mulher selvagem será necessário classificar corretamente os distúrbios da psique embora na minha profissão clínica disponhamos de um bom manual estatístico e diagnóstico e de um considerável volume de diagnósticos diferenciais bem como de parâmetros psicanalíticos que definem a psicopatia através da organização ou a falta da mesma na psique objetiva e no eixo ego-self existem ainda outros comportamentos e sentimentos típicos que a partir do sistema de coordenadas da mulher descrevem com impacto qual é o problema quais os sintomas associados aos sentimentos de um relacionamento interrompido com a força selvagem da psique sentir pensar ou agir segundo qualquer um dos seguintes exemplos representa ter um relacionamento parcialmente prejudicado ou inteiramente perdido com a psique instintiva profunda usando-se exclusivamente a linguagem das mulheres trata-se de sensações de extraordinária aridez fadiga fragilidade depressão confusão de estar amordaçada calada à força desestimulada sentir-se assustada deficiente ou fraca sem inspiração sem ânimo sem expressão sem significado envergonhada com uma fúria crônica instável amarrada sem criatividade reprimida transtornada sentir-se impotente insegura hesitante bloqueada incapaz de realizações entregando a própria criatividade para os outros escolhendo parceiros empregos ou amizades que lhe esgotam a energia sofrendo por viverem desacordo com os próprios ciclos superprotetora de si mesma inerte inconstante vacilante incapaz de regular a própria marcha ou de fixar limites não conseguir insistir no seu próprio andamento preocupar-se em demasia com a opinião alheia deixar-se envolver exageradamente na domesticidade no intelectualismo no trabalho ou na inércia porque é esse o lugar mais seguro para quem perdeu os próprios instintos recear aventurar-se ou revelar-se temer procurar um mentor mãe pai temer exibir a própria obra antes que esteja perfeita temer iniciar uma viagem recear gostar de alguém ou dos outros ter medo de não conseguir parar de se esgotar de se exaurir curvar-se diante da autoridade perder a energia diante de projetos criativos encolher-se humilhar-se ter angústia entorpecimento e ansiedade ter medo de revidar quando não resta outra coisa a fazer medo de experimentar o novo medo de enfrentar de exprimir sua opinião de criticar qualquer coisa de sentir náuseas aflição acidez de sentir-se partida ao meio estrangulada conciliador e gentil com extrema facilidade de ter sentimentos de vingança ter medo de parar ter medo de agir contar até três repetidamente sem conseguir começar ter complexo de superioridade ambivalência e no entanto não fosse por isso ser plenamente capaz em perfeito funcionamento essas rupturas são uma doença não de uma era nem de um século mas transformam-se em epidemia a qualquer hora e em qualquer lugar onde as mulheres se vejam aprisionadas sempre que a natureza selvática tiver caído na armadilha uma mulher saudável assemelha-se muito a um lobo robusta plena com grande força vital que lhe dá vida que tem consciência do seu território engenhosa leal que gosta de perambular entretanto a separação da natureza selvagem faz com que a personalidade da mulher se torne mesquinha parca fantasmagórica espectral não fomos feitas para ser franzinas de cabelos frágeis incapazes de saltar de perseguir de parir de criar uma vida quando as vidas das mulheres estão em êxtase tédio já está na hora da mulher selvática aflorar chegou a hora de a função criadora da psique fertilizar a aridez de que maneira a mulher selvagem afeta as mulheres tendo a mulher selvagem como aliada como líder modelo mestra passamos a ver não com dois olhos mas com a intuição que dispõe de muitos olhos quando afirmamos a intuição somos portanto como a noite estrelada fitamos o mundo com milhares de olhos a mulher selvagem carrega consigo os elementos para a cura traz tudo o que a mulher precisa ser e saber ela dispõe do remédio para todos os males ela carrega histórias e sonhos palavras e canções signos e símbolos ela é tanto o veículo quanto o destino aproximar-se da natureza instintiva não significa desestruturar-se mudar tudo da esquerda para a direita do preto para o branco passar do oeste para o leste agir como louca ou descontrolada não significa perder as socializações básicas ou tornar-se menos humana significa exatamente o oposto a natureza selvagem possui uma vasta integridade ela implica delimitar territórios encontrar nossa matilha ocupar nosso corpo com segurança e orgulho independentemente de dons e das limitações desse corpo falar e agir em defesa própria estar consciente alerta recorrer aos poderes da intuição e do pressentimento inato às mulheres adequar-se aos próprios ciclos descobrir aquilo a que pertencemos despertar com dignidade e manter o máximo de consciência possível o arquétipo da mulher selvagem bem como tudo que está por trás dele é o bem feitor de todas as pintoras escritoras escultoras dançarinas pensadoras rezadeiras de todas as que procuram e as que encontram pois elas todas se dedicam a inventar e essa é a principal ocupação da mulher selvagem como toda arte ela é visceral não cerebral ela sabe rastrear e correr convocar e repelir ela sabe sentir disfarçar e amar profundamente ela é intuitiva típica e normativa ela é totalmente essencial à saúde mental e espiritual da mulher e então o que é mulher selvagem do ponto de vista da psicologia arquetípica bem como pela tradição das contadoras de histórias ela é a alma feminina no entanto ela é mais do que isso ela é a origem do feminino ela é tudo o que for instintivo tanto do mundo visível quanto do oculto ela é a base cada uma de nós recebe uma célula refulgente que contém todos os instintos e conhecimentos necessários para nossa vida ela é a força da vida morte e vida é a incubadora é a intuição a vidência é a que escuta com atenção e tem o coração leal ela estimula os humanos a continuarem a ser multilingües fluentes no linguajar dos sonhos da paixão da poesia ela sussurra em sonhos noturnos ela deixa em seu rastro no terreno da alma da mulher um pelo grosseiro e pegadas lamacentas esses sinais enchem as mulheres de vontade de encontrá-la libertá-la e amá-la ela é ideias sentimentos impulsos e recordações ela ficou perdida e esquecida por muito muito tempo ela é a fonte a luz a noite a treva e o amanhecer ela é o cheiro da lama boa e a perna traseira da raposa os pássaros que nos contam segredos pertencem a ela ela é a voz que diz por aqui por aqui ela é quem enfurece diante da injustiça ela é a que gira como uma roda enorme é a criadora dos ciclos é a procura dela que saímos de casa é a procura dela que voltamos para casa ela é a raiz estrumada de todas as mulheres ela é tudo que nos mantém vivas quando achamos que chegamos ao fim ela é a geradora de acordos e ideias pequenas e incipientes ela é a mente que nos concebe nós somos os seus pensamentos onde ela está presente onde se pode senti-la onde se pode encontrá-la ela caminha pelos desertos bosques oceanos cidades nos subúrbios e nos castelos ela vive entre rainhas entre camponesas na sala de reuniões na fábrica no presídio na montanha da solidão ela vive no gueto na universidade e nas ruas ela deixa pegadas para que possamos medir nosso tamanho ela deixa pegadas onde quer que haja uma única mulher que seja solo fértil onde vive uma mulher selvagem no fundo do poço nas nascentes no éter do início dos tempos ela está na lágrima e no oceano está no câmbio das árvores que zune à medida que cresce ela vem do futuro e do início dos tempos vive no passado e é evocada por nós vive no presente e tem um lugar à nossa mesa fica atrás de nós numa fila e segue à nossa frente quando dirigimos na estrada ela vive no futuro e volta no tempo para nos encontrar agora ela vive no verde que surge através da neve nos caules farfalhantes do milho seco do outono ali onde os mortos vêm ser beijados e para onde os vivos dirigem suas preces ela vive no lugar onde é criada a linguagem ela vive na poesia da percussão e do canto vive de seminimas e apojaturas numa cantata numa cestina e no blues ela é um momento imediatamente anterior àquele em que somos tomados pela inspiração ela vive num local distante que abre caminho até o nosso mundo as pessoas podem pedir evidências uma comprovação da existência da mulher selvagem no fundo estão pedindo provas da existência da psique já que somos a psique somos também a prova cada uma e todas nós comprovamos não só a existência da mulher selvagem mas também a sua condição em termos coletivos somos somos a prova do inefável numem feminino nossa existência é paralela à dela nossas experiências internas e externas com ela são essas provas nossos milhares e milhões de encontros intrapsíquicos com ela em nossos sonhos noturnos e pensamentos diurnos em nossos anseios e aspirações são a confirmação de que ela existe o fato de nos sentirmos desolados na sua ausência de ansiarmos por sua presença quando dela estamos separadas essas são manifestações dela ter passado por aqui fiz meu doutorado em psicologia etnoclínica que é o estudo da psicologia clínica aliada à etnologia dando esta última ênfase ao estudo da psicologia de grupos em especial de tribos meu pós-doutorado foi em psicologia analítica o que me qualifica para trabalhar como analista junguiana minha experiência pessoal como cantadora poeta e artista molda da mesma forma meu trabalho com os analisandos às vezes pedem-me que diga o que faço no consultório para ajudar as mulheres a voltar para suas naturezas selvagens dou uma ênfase substancial a psicologia clínica e de desenvolvimento e uso o ingrediente mais fácil e mais acessível para a cura as histórias acompanhamos o material fornecido pelos sonhos da paciente material que contém muitas tramas e enredos as sensações físicas e as recordações do corpo da narizanda são também histórias que podem ser interpretadas e trazidas para o nível consciente além disso ensino uma forma de poderoso trans interativo que se aproxima da imaginação ativa de Jung isso também produz histórias que elucidam ainda mais a viagem psíquica da paciente entramos em contato com a natureza selvagem através de perguntas específicas e através do exame de contos de fadas histórias do folclore lendas e mitos na maioria das vezes conseguimos com o tempo descobrir o mito ou o conto de fadas condutor que contém todas as instruções de que uma mulher necessita para seu atual desenvolvimento psíquico essas histórias compreendem o drama da alma de uma mulher é como uma peça de teatro com instruções sobre o palco os personagens e os acessórios o ofício de fazer é uma parte importante do trabalho esforço-me para capacitar minhas pacientes ensinando-lhes ofícios antiquíssimos das mãos entre eles a confecção de amuletos e talismãs sendo que eles podem ser qualquer coisa desde simples varinhas com fitas até peças sofisticadas de escultura a arte é importante porque ela celebra as estações da alma ou algum acontecimento trágico ou especial na trajetória da alma a arte não é só para o indivíduo não é só um marco da compreensão do próprio indivíduo ela é também um mapa para aqueles que virão depois de nós como seria de se imaginar o trabalho com cada pessoa é extremamente individualizado pois é verdade que não existem pessoas iguais esses fatores no entanto permanecem constantes no meu trabalho com pessoas e eles são os fundamentos para todo o trabalho dos seres humanos o meu assim como o seu o ofício de perguntar o ofício de contar histórias o ofício de ocupar as mãos todos esses representam a criação de algo e esse algo é a alma sempre que alimentamos a alma ela garante a expansão portanto seguem-se histórias que elucidam um relacionamento com a mulher selvagem as histórias e mitos transcritos nesta obra são transcrições literais das minhas conferências e apresentações os contos são apresentados em detalhes fiéis e em sua integridade arquetípica estão também incluídas algumas das perguntas que peço às mulheres que respondam após refletirem sobre elas para propiciar uma convergência consciente com o precioso self selvagem além disso descrevo em detalhes algumas das atividades brincadeiras experimentais e artísticas que ajudam as mulheres a reter na memória consciente o número do seu trabalho esses dois últimos foram extraídos das minhas oficinas a respeito da mulher instintiva e todos eles ou qualquer um são úteis para a reemergência da nossa natureza selvagem como espero que vocês concluam trata-se de métodos palpáveis para amenizar velhas cicatrizes dar alívio a antigas feridas e recuperar técnicas esquecidas de um modo prático as histórias são bálsamos medicinais achei as histórias interessantes desde que ouvi minha primeira elas têm uma força não exigem que se faça nada que se seja nada que se haja de nenhum modo basta que prestemos atenção a cura para qualquer dano ou para resgatar algum impulso psíquico perdido está nas histórias elas suscitam interesse tristeza perguntas anseios e compreensões que fazem aflorar o arquétipo nesse caso da mulher selvagem nas histórias estão incrustadas instruções que nos orientam a respeito das complexidades da vida as histórias nos permitem entender a necessidade de reerguer um arquétipo submerso e os meios para realizar essa tarefa dentre centenas de histórias que examinei durante décadas as que estão nas páginas que se seguem são as que exprimem com maior clareza a fartura do arquétipo da mulher selvagem às vezes várias camadas culturais superpostas desorganizam os esqueletos das histórias por exemplo no caso dos irmãos Green entre outros colecionadores de contos de fadas dos últimos séculos existe forte suspeita de que os informantes os contadores de histórias daquela época às vezes purificavam as histórias em consideração aos irmãos religiosos também suspeitamos de que os famosos irmãos tenham continuado a tradição de cobrir antigos símbolos pagãos com outros cristãos de tal modo que uma velha curandeira num conto passava a ser uma bruxa perversa um espírito transformava-se num anjo um véu ou coifa iniciática tornava-se um lenço uma criança chamada Bela nome costumeiro para a criança nascida durante os festejos do solstício era rebatizada de dolorosa os elementos sexuais eram omitidos animais e criaturas prestimosos eram transformados em demônios e espíritos do mal foi assim que se perderam muitos dos contos femininos que continham instruções sobre o sexo o amor o dinheiro o casamento o parto a morte e a transformação foi assim que foram arrasados e encobertos os mitos e contos de fadas que explicavam mistérios antiquíssimos das mulheres da maioria das coletâneas de contos de fadas e mitos hoje existentes foi expurgado tudo o que fosse escatológico sexual perverso pré cristão feminino iniciático ou que se relacionasse às deusas que representasse a cura para vários males psicológicos e que desse orientação para alcançar estas espirituais no entanto eles não estão perdidos para sempre em cada fragmento de história está a estrutura do todo andei bisbilhotando no que chamo de então brincalhão de paleomitologia e retórica dos contos de fadas comparo muitas versões do mesmo conto e compilo a maior quantidade possível de versões novas e antigas comparo então as formas de um trabalho de reconstrução a partir de antigos modelos arquetípicos recolhidos em anos de estudo da psicologia dos arquétipos que preserva e estuda todos os enredos e temas dos contos de fadas das lendas e dos mitos com o objetivo de compreender as vidas instintivas dos seres humanos recebo a ajuda de modelos presentes nos mundos imaginários no inconsciente coletivo de todos os seres humanos aos quais podemos recorrer através de sonhos e de estados especiais de consciência muitas vezes um último acabamento pode ser obtido por meio da comparação das versões das histórias com dados arqueológicos das próprias culturas femininas ancestrais como por exemplo imagens máscaras e cerâmicas rituais em suma usando o estilo dos contos de fadas passo muito tempo remexendo as cinzas com meu nariz venho estudando padrões arquetípicos há mais de 20 anos e os mitos contos de fadas e o folclore há muito mais tempo acumulei vastos conhecimentos sobre os esqueletos das histórias é fácil detectar quando está faltando esqueleto numa história no transcorrer dos séculos várias conquistas de nações por outras nações e conversões religiosas tanto pacíficas quanto impostas pela força encobriram ou alteraram a essência original das antigas histórias existem porém boas novas apesar de todo o desmantelamento estrutural das versões existentes dos contos um padrão definido e luminoso ainda transparece a partir dele podemos realizar uma reconstrução a partir da forma dos fragmentos e pedaços podemos determinar com acerto o que foi perdido na história e esses pedaços que faltam podem ser reformulados com precisão revelando muitas vezes espantosas estruturas subjacentes que começam a sanar a tristeza das mulheres originada pela destruição de tantos dos antigos mistérios não é bem assim eles não foram destruídos tudo que poderíamos precisar tudo que poderíamos um dia chegar a precisar ainda está saindo aos sussurros dos esqueletos das histórias coletar histórias é uma atividade paleontológica contínua quanto maior o número de ossos do esqueleto de histórias que tivermos maior a probabilidade de descoberta da história inteira quanto mais inteiras forem as histórias maior será o número de mudanças e desenvolvimentos da psique a nós apresentados e melhor será a nossa oportunidade de captar e evocar o trabalho da alma quando trabalhamos a alma ela a mulher selvagem vai se expandindo quando criança tive a sorte de viver cercada de pessoas de muitos dos velhos países da Europa e do México muitos dos membros da minha família vizinhos e amigos eram norte-americanos de primeira geração ou haviam chegado recentemente da Hungria Alemanha Romênia Bulgária Iugoslávia Polônia Tcheco-eslováquia Servo-Croácia Rússia Lituânia e Boêmia assim como de Jalisco Michoacan Juarez e de muitas das aldeias fronteiriças entre o México e o Texas e o Arizona eles chegavam para trabalhar nos campos na colheita nas usinas siderúrgicas e nas escavações de ruínas nas cervejarias e em serviços domésticos a maioria não tinha instrução em termos acadêmicos mas era de extrema sabedoria sendo portadora de uma tradição valiosa e quase exclusivamente oral muitas das pessoas da família e da vizinhança ao meu redor haviam sobrevivido a campos de trabalhos forçados a campos de refugiados a campos de deportação e de concentração onde os contadores de histórias entre eles haviam vivido uma versão pesadelo das histórias de Xerazade as terras das famílias de muitos deles haviam sido confiscadas muitos haviam vivido em prisões para imigrantes muitos haviam sido repatriados contra sua vontade com esses rústicos contadores de histórias aprendi pela primeira vez os contos a que as pessoas recorrem quando a vida pode se tornar morte e a morte pode se tornar vida a qualquer instante com eles também aprendi que os contos de fadas dos livros haviam de algum modo sido modelados para que grande parte do seu vigor se pertesse mais tarde na década de 1960 quando migrei para o oeste na direção das montanhas rochosas vivi entre desconhecidos carinhosos judeus irlandeses gregos italianos afro-americanos e alsacianos que se tornaram amigos e espíritos irmãos tive a benção de conhecer algumas das raras e antigas comunidades de latinos no sudoeste dos Estados Unidos como por exemplo trampas e truchas um novo médico tive a felicidade de passar algum tempo com americanos nativos desde o povo Nuit no norte passando pelos pueblos e pelos povos das grandes planícies no oeste até os Nautley Yacadon Terruatepecã Ruxou Sere Mayankxé Mayankxé Chiquel Mosquito Cuna Nasca Quechua e Jivarro na América Central e do Sul troquei histórias em mesas de cozinha e debaixo de barreiras em galinheiros e currais de ordenha e enquanto preparava tortilhas seguia o rastro de animais selvagens e bordava o milionésimo ponto de cruz tive a sorte de compartilhar do último prato de Chile de cantar gospel junto com as mulheres para ressuscitar os mortos de dormir com as estrelas em casa sem telhado sentei-me perto do fogo para me aquecer para jantar ou para as duas possibilidades em Little Italy Polish Town Hill Country Los Barrios em outras comunidades étnicas por todo o meio oeste e o extremo oeste urbano e ultimamente troquei histórias sobre esparates maus espíritos com contadores de histórias nas Bahamas minha maior sorte foi a de que onde quer que eu fosse as crianças as senhoras os homens em pleno vigor os velhos e as velhas artistas da alma saiam dos bosques das florestas dos prados e das dunas para me regalar com seus sons rouquinhos e eu também a eles há muitos modos de abordar as histórias o estudioso profissional do folclore o analista freudiano junguiano ou de outra corrente o etnólogo o antropólogo o teólogo o arqueólogo cada um tem um método diferente tanto na compilação das histórias quanto na aplicação a elas atribuída sob o aspecto intelectual o método de desenvolvimento do meu trabalho com as histórias sigo minha formação em psicologia analítica e arquetípica durante mais de 5 anos durante minha formação psicanalítica estudei a amplificação dos leitmotiv a simbologia dos arquétipos a mitologia universal a iconologia antiga e popular a etnologia as religiões do planeta e a interpretação dos contos de fadas em termos viscerais porém abordo as histórias como cantadora contadora de histórias guardiando as velhas histórias venho de uma longa linhagem de contadoras mesemundo velhas húngaras que contam suas histórias sentadas em cadeiras de madeira com suas carteiras de plástico no colo as pernas abertas as saias tocando o chão as cuentistas velhas latinas que ficam paradas em pé com seus seios fartos ancas largas gritando histórias no estilo rancheira os dois clãs contam histórias na voz natural das mulheres que vivenciaram famílias e filhos pão e ossos para elas uma história é um medicamento que fortifica e recupera o indivíduo e a comunidade as modernas contadoras de histórias descendem de uma comunidade imensa e antiquíssima composta de santos trovadores bardos greotes cantadoras chantes menestréis vagabundos megeras e loucos uma vez sonhei que estava contando histórias e senti alguém dando tapinhas no meu pé para me incentivar olhei para baixo e vi que estava em pé nos ombros de uma velha que segurava meus tornozelos e sorria para mim não não disse-lhe eu venha subir nos meus ombros já que a senhora é mais velha e eu sou nova nada disso insistiu ela é assim que deve ser percebi que ela também estava de pé nos ombros de outra mulher ainda mais velha do que ela que estava nos ombros de uma mulher usando manto que estava nos ombros de outra criatura que estava nos ombros acreditei no que disse a velha do sonho a respeito de como as coisas devem ser a energia para contar histórias vem daquelas que já se foram contar ou ouvir histórias deriva sua energia de uma altíssima coluna de seres humanos interligados através do tempo e do espaço sofisticadamente trajados com farrapos mantos ou com a nudez de sua época e repletos a ponto de transbordarem de vida ainda sendo vivida se existe uma única fonte das histórias e um espírito das histórias ela está nessa longa corrente de seres humanos as histórias são muito mais antigas do que a arte e a psicologia e serão sempre as mais velhas nessa comparação não importa quanto tempo passe um dos estilos mais antigos de relato que muito me intriga é o estado de transe apaixonado no qual a contadora presente a plateia seja ela composta de um indivíduo ou de muitos e entra num universo entre os universos no qual uma história é atraída para a contadora em transe e transmitida através dela é a contadora de histórias propiciando o fazer-se da alma a contadora em transe convoca el duende o vento que sopra o espírito sobre o rosto dos ouvintes uma contadora em transe aprende a ser maleável em termos psíquicos através da prática meditativa da história ou seja o exercício individual no sentido de abrir certos portões psíquicos e frestas do ego a fim de permitir que a voz se pronuncie a voz que é mais antiga do que as pedras quando isso acontece a história pode seguir qualquer trilha pode virar de cabeça para baixo pode virar uma sopa e ser servida para que algum pobre se banquiteie pode ser carregada de ouro à vontade ou pode perseguir o ouvinte levando-o ao outro mundo a contadora nunca sabe como tudo vai acabar e nisso reside pelo menos a metade da magia orvalhada da história este é um livro de relatos sobre os costumes do arquétipo da mulher selvagem tentar esquematizá-la delimitar sua vida psíquica dentro de escaninhos seria contrário ao seu espírito conhecê-la é um processo permanente um processo que dura a vida inteira e é por isso que esta obra é um trabalho permanente perpétuo assim seguem-se algumas histórias a serem usadas como vitaminas para a alma algumas observações alguns fragmentos de mapas pedacinhos de resina de pinheiro para grudar penas em árvores como sinalização do caminho e algum mato rasteiro amassado guiando o trajeto de volta a el mundo subterrâneo nosso lar psíquico as histórias conferem movimento a nossa vida interior isso tem importância especial nos casos em que a vida interior está assustada presa ou encurralada as histórias lubrificam as engrenagens fazem correr a adrenalina mostram-nos a saída e apesar das dificuldades abrem para nós portas amplas em paredes anteriormente fechadas aberturas que nos levam à terra dos sonhos que conduzem ao amor e ao aprendizado que nos devolvem a nossa verdadeira vida de mulheres selvagens e sagazes histórias como o barbazul nos dão ideia exata do que fazer a respeito do ferimento que não para de sangrar histórias como a mulher esqueleto revela um poder místico do relacionamento e como o sentimento entorpecido pode voltar à vida e a ser um amor profundo os dons da velha mãe morte podem ser encontrados na personagem de baba yaga a velha megera selvagem a bonequinha que mostra o caminho quando tudo parece perdido faz voltar à tona uma das artes femininas instintivas perdidas em vasaliza a sabida histórias como la loba a mulher dos ossos no deserto falam da função transformadora da psique a donzela sem mãos recupera os estágios perdidos dos antigos ritos de iniciação das mulheres selvagens de tempos antigos fornecendo assim orientações duradouras e atemporais para todos os anos de vida da mulher é nosso encontro com a mulher selvagem que nos leva a não limitar nossa conversa aos seres humanos nossos momentos mais esplêndidos aos salões de dança nossos ouvidos apenas a música produzida por instrumentos feitos pelo homem nossos olhos a beleza ensinada nossos corpos a sensações aprovadas nossas mentes aquilo a respeito de que todos já estão de acordo essas histórias apresentam um insight penetrante a chama da vida apaixonada o fôlego para dizer o que sabemos a coragem de suportar o que vemos sem afastar os olhos o perfume da alma selvagem este é um livro de histórias de mulheres apresentadas como marcas ao longo do caminho elas são para você ler refletir e prosseguir na direção da sua própria liberdade natural e conquistada do seu carinho para consigo mesma para com os animais a terra as crianças as irmãs os amantes e os homens já vou lhe avisar as portas para o mundo da mulher selvagem são poucas porém valiosas se você tem uma cicatriz profunda ela é uma porta se você tem uma história muito antiga ela é uma porta se você gosta do céu e da água tanto que mal consegue aguentar isso é uma porta se você anseia por uma vida mais profunda mais plena por uma vida sã isso é uma porta o material contido neste livro foi selecionado para lhe dar coragem o material é oferecido como um fortificante para aquelas que estão no meio do caminho incluindo-se as que lutam em difíceis paisagens interiores bem como as que lutam no mundo e por ele precisamos nos esforçar para permitir que nossa alma cresça naturalmente até atingir sua profundidade natural a natureza selvagem não exige que a mulher tenha uma cor determinada uma instrução determinada um estilo de vida ou classe econômica determinados na realidade ela não consegue visejar na atmosfera imposta do politicamente correto ou quando é forçada a se amoldar a velhos paradigmas obsoletos ela viseja em visões novas e integridade individual ela viseja com sua própria natureza portanto se você for introvertida ou extrovertida uma mulher que ama mulheres uma mulher que ama homens uma mulher que ama a deus ou todas as opções anteriores se você possui um coração singelo ou as ambições de uma amazona se você está querendo chegar ao topo ou apenas levar uma vida um dia após o outro se você é animado ou triste majestoso ou vulgar a mulher selvagem lhe pertence ela pertence a todas as mulheres para encontrar a mulher selvagem é necessário que as mulheres se voltem para suas vidas instintivas sua sabedoria mais profunda portanto vamos nos apressar agora e trazer nossas lembranças de volta ao espírito da mulher selvagem vamos cantar sua carne de volta aos nossos ossos despir quaisquer mantos falsos que tenhamos recebido assumir o manto verdadeiro do poder do conhecimento e do instinto invadir os terrenos psíquicos que nos pertenceram um dia desfraudar as faixas preparar a cura voltemos agora mulheres selvagens ao ivar rir e cantar para aquela que nos ama tanto para nós a questão é simples sem nós a mulher selvagem morre sem a mulher selvagem nós morremos para a verdadeira vida ambas têm de existir